Música Você sabe que o meu irmão tá solto, né? É, eu fiquei sabendo esses dias aí. Eu te chamei aqui pra perguntar qual é que você tem a ver com essa revolta dele. Pelo que eu sei, seu irmão sempre foi revoltado, né? Eu sou obrigada a concordar com você, mas não foi isso que eu perguntei. Responde logo! Você quer que eu responda o quê? Que culpa tem que ser meu irmão criminoso? Você fez algo a ele pra ele se tornar o que ele é hoje? Que eu lembro não, né, velho? Foi ele que pediu pra denunciar ele, eu não tenho culpa de nada. Eu quero saber se meu irmão falou pra você antes dele ser preso. Algo de aí cai. Ele ameaçou a fazer alguma coisa comigo ou com o Isaías quando ele foi preso? Eu já disse que não, velho. Será que você não poderia falar com ele, Bruno? Eu não tenho culpa, Isaías. E, cara, eu não vou falar com ele, porque tem muito tempo que eu não falo com ele. E eu tenho medo da reação dele. E aí, cara, eu não vou falar com ele. É isso que você decidiu ver, falou! Com quem vocês dois estavam falando aqui? Eu ouvi vocês falarem o nome... Bruno? Mano, eu preciso ir embora daqui antes que ele me veja. Rápido, eu tenho que ir rápido. Tá minucosa, senhor? Eu vou falar aqui com o Carlos sobre o gato que eu não ia, hein? Entendi. E o nome do gato, por acaso, é Bruno? É isso mesmo? A gente tava falando sobre o nome do gato, que a gente ia botar o nome do gato Bruno, mas depois a gente desistiu. Vai sair, Bruno. Eu preciso ir embora daqui. Abre logo, gente, abre logo, eu preciso ir embora. Rápido, eu preciso ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. We will rise as one You cannot deny us We shall overcome We shall not be silent We will rise as one You cannot deny us Won't be broken by the fever We'll get stronger, not get weaker Now, 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 now We shall, we shall overcome All the darkness surrounding We're all my superheroes There's shadows posing in disguise Tonight So much for superheroes We'll find a way to survive This time We will rise I have to do something to solve this situation I don't want to be afraid of the threat of Isaías And of Caio Dois pivetes Dois pivetes que nem o xixi da calça tirou ainda Tem que resolver isso imediatamente Eu não saio da cadeia pra ficar Ouvindo baboseiras Sofrendo pressão desses tuis Correndo risco de tuis pegarem um celular e ligarem pra polícia Mas eu não tenho motivo pra isso Eu não fiz nada Eu não fiz absolutamente nada Ainda Ainda Mas Eu posso fazer Eu poderia tentar colocar um contra o outro Seria muito mais fácil Muito mais prático Né? Porque aí não poderia me acusar de Tentativa de assassinato Como sempre, né? Sem provas nenhuma Será que Caio Porque Caio é um otário mesmo, né? Qualquer um convence Caio em qualquer coisa Como daquela vez que eu convenci Caio Tirar Felipe da casa de Caon Mano Foi bizarro, velho Será que ele continua otário como naquele tempo? Só existe um modo de saber Isaías Fala o que é que você quer Me dê o número do celular de Caio Preciso falar com ele Esqueça Se você não me dá o número Eu vou saber onde a casa dele vai ser pior Pra que você quer o número dele? Você está surdo? Qual parte do Eu quero falar com ele e você não entendeu? Espera aqui que eu vou pegar Perfeito Vamos ver se Caio vai ceder as minhas chantagem do celular Botar Caio contra Isaías vai ser perfeito Maravilhoso, velho Imagina ver duas crianças mijonas brigando Se matando Espetáculo Ai, ai A partir de hoje eu quero sangue Eu quero morte Eu quero Destruição Eu liguei Mas ele não atendeu não Ô seu acéfalo Eu mandei você me dar o número Não foi ligar não, seu burro Vai buscar Tá achando que eu sou idiota? Me desce o celular Eu vou ligar o número dele aqui Mas não vou salvar não Viu? Alô? Alô? Caio? É É Alicinho mesmo que tá falando aqui Eu quero que você venha na minha casa agora Preciso falar com você e Não pode ser adiado Tem que ser agora Entendeu? Espero que você não Espero que você não me enrole Porque o que eu quero falar com você é importante E não posso esperar não E aliás Não chamo nenhum de seus amiguinhos Nem Daniel Nem Adriano Só você Ok Eu pergunto só mais uma vez O cara que você quer com o Caio Não é da sua casa Agora Zé Some daqui Vaza Tchau Não preciso de você mais aqui Vaza Tchau 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 Tchau